Hoje foi beneficiado como alvarado de soltura o prefeito licenciado de Lagarto, Valmir Monteiro. Que, por sinal, de acordo com as cautelares impostas, para que ele pudesse então ser libertado, não pode assumir o cargo de prefeito de Lagarto. Entre as cautelares impostas, exatamente pelo desembargador Diógenes Barreto, para que o Valmir pudesse ser libertado, está afastamento da prefeitura de Lagarto, de não poder, em hipótese alguma, frequentar nem passar próximo de qualquer reparação pública, especialmente o matador, reparação do município de Lagarto, e também não pode nem deve conversar com as outras pessoas envolvidas no mesmo processo. De qualquer maneira, o Valmir Monteiro está em casa nesse instante, porque ele é, devido às cautelares, proibido de sair à noite. Ele pode sair pelo dia, sem problema nenhum, mas à noite ele tem que ficar em casa, pelo menos até 5 horas da madrugada. Olha, uma prisão. Essa prisão, feita pelo Rotran. Qual que é no ar? Polícia em ação. Uma equipe da Rotran fazia patrulhamento no município de Nossa Senhora do Socorro e próximo ao Parque São José avistou um homem. Na abordagem, foi consultado que ele tem o mandado de prisão em aberto e ele está sendo preso agora, como você consegue observar nessas imagens. Qual foi o tipo de crime? Muito tempo aí. Muito tempo. Tá aí. Aí os policiais, como é que o senhor é essa? Rotran 01. Aí receberam a denúncia ou como foi? Não, a gente abordou ele, vinha com outro rapaz, em uma moto, a gente abordou e quando consultou o nome dele, ele tinha o mandado de prisão em aberto, expedido pela Nona Vara. Essa ronda aconteceu aonde? No Tubiacanga, próximo ao Parque São José, à entrada do Parque São José. Ali é Socorro? Isso. Agora eu pergunto ao senhor, no momento da apreensão, da abordagem, ele expressou algum tipo de reação? Não, ele não sabia que estava com o mandado de prisão em aberto. Diz o que no mandado de prisão? Que era para cumprir esse mandado de prisão, ele está desde o dia 27 de maio agora, entendeu? Esse mandado para ser cumprido. E aí a guarnição, como é o nome dele? Alessandro Messias da Silva. Que guarnição é essa? Rotran 01, CPTRAN. Tá aí, mais um trabalho, cabo? Josimar. Composto com mais? Com o soldado Fernando e o soldado Costa. Essa é a guarnição da Rotran, que faz parte da CPTRAN, um trabalho no combate ao crime. Nesse caso, o rapaz, olha, foi apreendido, ou seja, melhor, foi detido e na consulta constou o mandado de prisão em aberto. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Remy Costa, direto da central de flagrantes, no bairro de Seus Dumont, Marcos Couto.